Jajá, Dagoberto, Jajá, na cara do gol, chutou, bateu, entrou, é gol! Esquerdo na bola, veja só. Dagoberto, Jajá, Jajá, Dagoberto, Jajá, pé esquerdo, canto esquerdo do goleiro Fulman. E virou uma sonora goleada. 4 a 0 para o Inter. Primeiro gol de Jajá com a camisa do Inter. E o Inter consolida uma vitória emblemática. Jajá, pé esquerdo, chute pro gol, dizia outra vez, Jajá, pro gol! Gol, gol! Novo atacante colorado. A primeira bateu no Oscar. A segunda não teve jeito, foi pro fundo da rede. É o quinto gol do Inter. Uma grande goleada na tarde neste sábado contra o Juventude. Segundo do Jajá. 5 para o Inter, 0 Juventude. Pro Fred, pela direita tem o Dagoberto, pela esquerda vem o Jajá. Bola pro Jajá na cara do Márcio, bateu, guardou! Aí arrancado, o Fred tinha duas alternativas, escolheu o Jajá e ele botou pro fundo da rede, balançando pela terceira vez o gol do goleiro Márcio. Por outro ângulo. Vem o Fred, vai levando, toca lá na esquerda. O Jajá bate muito bem na saída do Márcio e faz três para o Internacional. Um para a equipe do Atlético e aí de novo a comemoração, ó Batista. Muito parceiro aí o Fabrício com o Jajá. Pois é. Fred levantou, bola na área, Jajá de cabeça! Gol! Recebeu o cruzamento do Fred. No contrapé do goleiro, a bola foi no extremo canto direito do Edson Bastos. Chega a igualdade do marcador, o Internacional. A comemoração do Jajá. Tudo igual no beira.